Sendo um dos maiores apresentadores da história do Brasil, a morte do grande, Gugu Liberato chocou o Brasil e o mundo. Gugu faleceu em 2019, ao sofrer um acidente doméstico na sua casa nos Estados Unidos. Após a morte do astro da televisão brasileira, uma briga imensurável começou entre o filhos de Gugu e a própria mãe. Mas agora, um novo capítulo se deu nessa história, pois o chefe de cozinha, Tiago Salvatico, alega ter tido uma união estável com o apresentador. Abre aspas para a entrevista dele ao jornalista, Léo Dias, do Metropolis, o Gugu era uma pessoa muito querida, existia uma privacidade. Nós vivíamos apenas por nós. Daria tudo para ter ele aqui. Todos os amigos dele me conheciam, nós tínhamos tanta coisa juntos. O público tem que entender que eu também tenho uma família. As condições financeiras que tenho hoje foi o meu suor que me deu. Mas e vocês o que acham dessa situação? Obrigada por chegar até aqui, beijos e até o próximo show.